Compre seu FM20 na loja Marton Shop. Observação, ele terá que ter acesso a sua conta ou te dará o jogo numa outra conta nova Steam. Leia a descrição da venda. Link para o site na descrição do vídeo. Lazio do Hugo Fernandes ficou em sexto no Campeonato Italiano e vai disputar a Liga Europa. Depois temos o Leicester City com Everton Rafael. O time do Leicester que tinha caído foi o campeão da segunda divisão. O time subiu imediatamente e está de volta à elite do Campeonato Inglês. Depois temos o Liverpool que é um time que gosta de montar esquadrões. Temos André Cavalcante, Tony Penedo, Eduardo Pomoceno e Leandrinho. Os quatro estão jogando no time que foi o vice-campeão inglês desta temporada. Depois temos o Ludo Goretz. Olha o Ludo Goretz. É a Mosse. Olha, outro time também de uma liga que não tem para colocar no jogo. Olha como escreve Ludo Goretz. Não, é Beth Lee, quer dizer. É, acho que até dá para colocar, subiá. Mas está aí o time que pertence ao time do Ludo Goretz. Deixa eu ver se dá para colocar a Liga Búlgara. Eu não lembro se dá para colocar, mas apareceu o nome da liga ali e apareceu os títulos é porque dá para colocar. Exatamente, vou colocar aqui então. Primeira Liga Búlgara com esse nome é Abfet League. A gente coloca aqui então a partir da próxima temporada vai entrar. Aí já com a mão foi para lá no Ludo Goretz. A gente carrega a liga para tentar acompanhar alguma coisa, né? Da sua carreira lá. No Lyon da França temos três jogadores. Antoine Louis. Antoine Louis. Temos David Chializard e Ryan Lucas. Os três jogando na equipe francesa do Lyon. Que pelo terceiro ano seguido é o vice-campeão, né? Ou seja, tirando o Paris Saint-Germain que é um time absurdo, né? No jogo. O Lyon montando aí que ganha um elenco para ser o segundo melhor da França. Definitivamente hoje é a segunda força do futebol francês. Manchester City tem dois jogadores por enquanto só. Breno Lisboa e o Danilo Soares. Os dois estão lá. O City é o atual pentacampeão inglês. O Guardiola continua quebrando recordes, pessoal. Continua estabelecendo aí o Guardiola dominando aí essa força absoluta que é o Manchester City no campeonato inglês. Segue aí com Breno Lisboa e o Danilo Soares sendo campeões com o City. No rival do United temos o Junior Keno. Aí, né? E depois jogadores que interessam por empréstimo. Além do William Gregory e o Victor Weah. Temos também o Eduardo Lima e o Gabriel Sartre. Souto todo mundo jogando no United. E o United acaba ficando em terceiro no último campeonato inglês. Vai para a Liga dos Campeões. No Olimpíada de Marsella temos o Matheus Knup. Matheus Knup ficou em oitavo e melhorou bastante o Olimpíada de Marsella no último campeonato francês. O time ficou em oitavo na competição. Na Série A e na Arena no Milan temos o Carl Davies, né? Que teve problema aí no jogo junto com o Gabriel Brum. Os dois aí ajudaram o Milan a ficar em quinto aí para a Liga Europa na próxima temporada. O Milan, o gigante, o outro gigante italiano que está tentando se ressurgir. Diego Tubarão que está no Monaco. Foi no Monaco da França aí que ele foi agora, Diego Tubarão. O Monaco ficou em quarto no campeonato francês, mas o quarto colocado na França disputa a Liga Europa. Então vai jogar a Liga Europa aí com a equipe do Monaco. No Monterrey. Depois vamos para o México. A gente vai para o Monterrey com o Luiz Cardoso. O time mexicano do Monterrey ficou em segundo no clausura. Aqui não tem uma abertura. Mas está aí, então, falando um pouquinho do Luiz Cardoso. Depois temos o Napoli com o Van Der Soer e o Matheus Lacerda. E a equipe do Napoli ficou em segundo vice-campeão italiano. Matheus Lacerda é o principal jogador da equipe que é treinada pelo Antônio Conte. Na Inglaterra, temos depois o Newcastle com o Kai Calisto, o Pelé Jr. e o Juliano Fagundes. E o Newcastle ficou em décimo segundo no último campeonato inglês. Kai Calisto é o principal jogador da equipe treinada pelo Ralph Hathenhoff. Aqui no Nice temos a Castro e Gabriel Mantis. E o Nice foi bem demais. Olha o Nice, terceiro colocado no campeonato francês. O Gabriel Mantis aí. O time vai disputar a Liga dos Campeões. O Gabriel Mantis é o principal jogador da equipe treinada pelo Gislamp. Então, olha só o Nice, pessoal. A grande surpresa, por enquanto, até agora, de todos os times que eu vi aqui. Depois temos o Norwich City com o Nicolas Souza e o José Felipe. Norwich caiu para a segunda divisão. Foi o vice-campeão aí também. Segundo time que a gente vê aqui que consegue o acesso. E também está de volta à elite do Campeonato Inglês aí. O Nicolas Souza e o José Felipe. No Notre Dame Forest temos o Gabriel Silveira que está querendo sair. Já está conjetado aí para ir para o Aston Villa. O Gabriel Silveira não conseguiu ajudar o Notre Dame Forest a subir. Aí para a primeira divisão. O time ficou em décimo segundo de novo no Campeonato Inglês. O capitão e o principal jogador é o jovem Gabriel. E o Steve Bruce é o treinador da equipe. Temos depois três jogadores no Verdão, né? Maurício Ribeiro, Cleito Santana e Gabriel Conerreiro. E o Palmeiras está melhorando, né? Ficou em quarto. No Brasileiro vai disputar a Libertadores. Maurício Ribeiro é o principal jogador da equipe que é treinada pelo Dono Rival Júnior. Temos o PSG, claro, né? Como sempre, dominando tudo. Vitor Corcado, Caimelo e Guilherme Pigosi. Você vê que já está trabalhando com os franceses aqui, ó. Para poder ter aquela questão da inscrição de jogadores franceses. Se o jogador é francês e jogar bem, o Paris vai lá e contrata. E o time foi mais uma vez campeão francês. O Racing, aí, né? O Gabriel Guedes, que já interessa aí, já tem propósito do City na mesa. Ele estava no Racing da Argentina. O Racing ficou em nono no último campeonato. Ele é o principal jogador da equipe treinada pelo Franco Delca. Depois temos o Rangers, do Felipe Samuele. O Rangers, lá na Escócia, é mais uma vez vice. Ele é o principal jogador, o Felipe, da equipe treinada pelo Alex Neal. No Reading, nós temos o Mandicunha. O Reading se manteve. Ela só subiu e se manteve na primeira divisão inglesa. Ficou em décimo quarto. O Mandicunha é o principal jogador da equipe treinada pelo Mark Bowen. Depois temos, vamos voltar para a China um pouquinho. Vamos falar do René. Aí, do Henry. Do Victor Rodrigues. O Henry ficou em décimo segundo no último campeonato chinês. River Plate. O que tratou no River Plate com o Lucas Silva. O jogador aí que interessa a um milhão de time. Já tem um milhão de propostas também. O River foi o campeão argentino. Dan Ferreira é o principal jogador da equipe treinada pelo Marcelo Gadiardo. Os dois aí, né? Só que dos dois, o Lucas Silva que deve acabar trocando de equipe. Não sabemos se o Dan Ferreira continua ou não na equipe do River. Vamos ter que esperar a próxima temporada para saber. O Pedro Marques está jogando lá na Roma. E tem um monte de time querendo ele por empréstimo. E a Roma foi mal nessa temporada. Ele ficou em sétimo lugar. Uma das piores posições do time vai disputar a Conference League. Já entra como um favoritinho aí. A Roma na Europa Conference League. O Fê também está jogando o Santo Etienne junto com o Duca Lopes. E os dois ajudaram a equipe a ficar em sexto. Vai para a Conference League também. O Santo Etienne. Então pode ter confronto. Já temos três equipes com inscritos aqui que a gente viu que estará na Conference League. Será que alguém consegue ganhar isso daí? A gente vai ter que acompanhar. Depois temos o tricolor paulista aqui. O São Paulo com o Guilherme de Paula, que interessa um monte de time. E o Bruno do Sane. Os dois aí jogando na equipe. O São Paulo ficou em segundo. Era o atual campeão brasileiro. Caiu para o vice. O Guilherme de Paula é o principal jogador da equipe treinada pelo Fernando Diniz. Tem o treino do Schalke 04. Com o Rinaldo, César Massola, Gustavo Nuh e o Paulo Henrique. E o Schalke ficou em quinto. No último campeonato vai para a Liga Europa. Gustavo Nuh é o principal jogador da equipe treinada pelo norte-americano David Wagner. Sevilha do João Torres. É o próximo aqui. O Sevilha ficou em quarto. Vai para a Liga dos Campeões. Vai pegar a pré-Champions, mas está na Champions. De novo Sevilha. João Torres é o principal jogador da equipe treinada pelo José Luis Martins. Depois temos o Schalke da Donetsk. Olha só o Schalke que está fazendo um bom trabalho. Contratando quatro inscritos aqui. Está certo que o Leonardo Diniz Martins deve trocar. Já tem um monte de time querendo fazer propósito. Mas tem o Brandon Jordan, o Pablo Henrique e o Juan López ainda lá. Todo mundo jogando. O time tinha sido vice-campeão e voltou a ser campeão. Ser campeão ucraniano. É aquilo do Schalke da Donetsk. Depois temos o Benfica. Outro time que investe também bastante em jogadores. Principalmente os vindo do Brasil. Nós temos aí o Daniel Oliveira. O Gabriel, o Gabriel, o Luiz Lima, o Rafael Marques e o Pedro Joseck. E o time ficou em segundo. Foi vice-campeão aí português. Rafael Marques é o capitão. O Luiz Lima é o principal jogador da equipe treinada pelo alemão Roger Schmidt. Do Southampton, na Inglaterra. Temos o Júnior Silveira, o Matheus Diniz Martins é o irmão do Leonardo Diniz Martins e o Marco Cotone. E o Southampton tinha acabado de subir e conseguiu se manter. Escapou por um fio ali. Da navalha do corte para a segunda divisão. O Júnior Silveira é o principal jogador da equipe treinada pelo Felipe Cocô. Depois temos o Braga, do Rodrigo Rodrigues. Já interessa o Barça e o Liverpool. O Braga ficou em quarto no último campeonato português. O Rodrigo Rodrigues é o principal jogador da equipe treinada pelo Queen Machado. Do The Strongest, da Bolívia, temos o Thiago Dioff. The Strongest, vice-campeão de novo boliviano. Ele é o principal jogador da equipe treinada pelo Maurício Soria. No Torino, da Itália, temos o Paulo Cannavar. O Torino ficou em nono no último campeonato italiano. E o Tottenham, que já está querendo um monte de inscritos. Já tem aí para se juntar a equipe deles. Que já tem Jamba, Vera, Henrique, Eduardo, Pedro Stoll e José Zemanuel. O Tottenham ficou em quarto no último campeonato inglês. Depois temos o Vancouver, também da Major League Soccer. Também nos Estados Unidos, mas o Vancouver ficou em 23º. O William Steele é o capitão da equipe treinada pelo Peter Vermos. Do Vascão, o Vasco da Gama, temos Kawan Souza. Que já tem aí um monte de time interessado. Já tem propósito do Chelsea e da Inter de Milão. Kawan deve deixar a equipe. Ele que ajudou o Vasco a terminar em sexto, a entrar na Sul-Americana. O Kawan é o principal jogador da equipe que é treinada pelo Barata. Do Watford, da Inglaterra, que ficou em sétimo no último campeonato inglês. Nós temos Lionel e Manuel. Foi bem, aliás, o time em sétimo. Uau! Para quem acabou de subir. Nossa, acabou de subir. Olha o trabalho do Eusébio de Francesco. Uau, pessoal. Estou impressionado. Me surpreendeu. E campanha do Watford. Parabéns aí, Lionel. Está bem servido aí de equipe, de companheiros, de treinador. Depois temos o time do Overhampton. Com o Kaique Henrique e Miguel Marques. A equipe do Overhampton terminou em décimo no último campeonato inglês. E aí, depois temos o Oliver Tsubasa. Entre essa reta berlinda. Jogamos o Jesse Yang, da China. Opa! Que acabou ficando em nono lugar pela segunda vez aí do campeonato chinês. Certo? Beleza, então. Então, agora, pessoal. Vamos dar uma olhada, né? Nos números, né? Que vocês gostam, às vezes, de saber, né? Qual a numeração. Vamos dar uma olhada na numeração aqui dos jogadores. Vamos lá observar, então. Eu voltei um pouquinho aqui, mas vamos começar a observar aqui. Deixa eu só tirar o som, porque eu estou gravando isso aqui no outro dia, tá, gente? A gente está gravando num outro momento aqui. No domingo aqui. Por isso que acabou até atrasando o vídeo um pouco, mas... Vamos trazer a numeração aí dos jogadores aí pra vocês. Pra vocês ficarem sabendo aí como é que cada um de vocês está usando. Você vê bastante camisa 9, camisa 10 aí em vários clubes aí. Alguns clubes importantes, né? A gente vê lá as Benfica, Botafogo aí. São equipes com jogadores com a camisa 10 dos seus clubes, né? Isso aqui é mais só pra vocês terem curiosidade. Talvez aí ver se tem algum outro jogador que esteja usando a mesma camisa aí. Mesmo o número de camisa que vocês possam usar aí no jogo. Depois a gente vai acompanhar agora os valores dos jogadores. Aliás, eu não sei se eu falei tudo que eu tinha que falar sobre isso. Porque eu estou gravando isso aqui no outro dia. Então, não lembro se eu avisei antes, tá? Mas agora a gente vai ter espaço pra fazer episódio em detalhes. E eu não vou conseguir fazer o em detalhes sair logo na sequência, entendeu, pessoal? Vou gravando, né? Agora que a gente chegou até aqui eu vou gravando o episódio que a gente vai entrar em cada um de vocês e tal. E depois essa série vai continuar saindo. E aí em detalhes eu vou falar de quando que a gente vai. De que período é que período que é do jogo. Até pra vocês poderem se sintonizar melhor, tá bom? Então, vamos lá. Jogadores, o mais valioso aqui é o Danilo Soares, né? Disparado com 80 milhões valendo mais que os outros dois que também passaram dos 300 milhões. Que é o Guilherme Pigos e o Eduardo Lima. Impressionante aí, né? Pessoal super valorizado. Já tem gente aí valendo com valor base. Ou seja, valor pra início de conversa superior a 300 milhões de reais. Ou seja, praticamente o quê? Dá um... Se eu dividir isso aí por quatro, dá quase 100 milhões de euros. Chega a dar uns 70 milhões de euros, sei lá. 70 e poucos milhões de euros. Quase 80 milhões... Não, 80 e poucos milhões de euros aí. É impressionante. Aí, talvez mais, né? Porque tá multiplicado por cinco, né? Tá sendo cinco vezes quase, né? Então, seriam 60 e poucos milhões de euros. Mas é impressionante. Se vocês fossem super valorizados. Acho que no jogo, talvez seja quatro. Então, talvez é por isso uns 70, 80 aí. Bom, tá certo. Depois, a gente vai observar o salário. O maior salário aqui, atualmente, no confronto. É um dos jogadores que recebe que ele tá pagado em 300 milhões. Que o Eduardo Lima, aliás, dois jogadores do Manchester United. São os dois únicos inscritos com um salário atualmente superior a 4 milhões de reais por mês. De salário, né? O Eduardo Lima e o Gabriel Saternissolto. Impressionante, né? Mais uma vez, a gente repete, né? Salários aí de craques mesmo. Jogadores super valorizados pela equipe. Então, já temos protagonistas, né? O equipe me deixa feliz. E abre uma possibilidade aí de vocês, mesmo com a pouca idade, entrarem nessa primeira Copa do Mundo já como jogadores fundamentais aí de suas seleções, né? Mesmo sendo, não sendo, sei lá, mesmo não sendo ainda a idade ideal, né? Talvez a próxima Copa, as próximas duas Copas, né? Serem as ideais pra vocês, né? Onde vocês estarão com 23 e 27 anos. Mas, de qualquer maneira, é um período bem legal aí. Já vocês já mostrando na primeira Copa mesmo. Já mostrando a qualidade, o talento aí que a gente espera, né? Que vocês alcancem aqui no jogo, né? Aqui no confronto. Depois, nós vamos ver a soma dos atributos, né? Quem é o jogador com a maior soma dos atributos no jogo? No momento, a gente tem dois jogadores de defesa, pessoal. Isso é o que me chama mais atenção, né? Rafael Marques, Matheus Lacerda, além de outros jogadores. Mas, além também do Felipe Gabriel, que também é um jogador de defesa. Isso me chamou bastante atenção nesse jogo, né? Você vê também aqui o Gabriel. Enfim, muitos jogadores de defesa se destacando. Quando, normalmente, seriam jogadores de ataque que se destacariam, né? Nesse momento no jogo, né? Os jogadores de defesa acabaram de entrar por destaque mais pra frente. Mas, um jogador mais... O único acima de 170 é o Rafael Marques. E é impressionante, pessoal. Lembrando que, assim, 150 já é o nível de seleção, tá? Teoricamente, aí, é um jogador com nível pra jogar em seleção. Aí, quando começa a chegar nos 180, já é jogador de nível mundial mesmo. Sabe aquele jogador, né? De super, super importância nas grandes equipes. 190 é protagonista total, entendeu? Estamos falando de nível... Aí, já como se fosse nível Neymar. E 195, sei lá, Cristiano Ronaldo. E aí, 198, 199 lá. O Leo, né? O Messi, mais ou menos, aqui. No auge da carreira, eu tô falando, é claro. No jogo, né? Mas é impressionante a evolução de vocês em... Em três anos, né? No jogo, já alcançando números... Em situações estratosféricas. Lembrando que esses valores, eles se alteram conforme você joga o jogo. Conforme você atua. Conforme você joga. Conforme o seu treinador volta pra você pra jogar. Conforme você trabalha. Conforme a qualidade das categorias de base dos times que você trabalha. Isso tudo aí que nem impacta. Por isso, até mesmo que o Rafael Marques aí tá sendo desejado pelo Real Madrid. Quem jogou mais jogos na carreira, até o momento, jogos oficiais. Lembrando sempre, né? Não são amistosos, somam em jogos oficiais. É o Karim Elias. Que tá no Internacional. Jogou 143 jogos oficiais até o momento. E é o único jogador acima de 140, né? Que tem que ser mais de 140 jogos jogados aí, né? Na sua carreira de futebol. Na sua carreira como jogador profissional. Esse controle aqui que a gente faz. Lembrando que jogadores, normalmente jogadores que jogam mais jogos, tem mais facilidade em evoluir. Atuar em partidas ajuda na evolução também dos jogadores. Caso vocês não estejam nessa situação aqui, né? A exceção só confirma a regra, né? O normal é você ter jogadores que jogaram mais, evoluírem mais. Mas também pode acontecer alguém que jogou talvez um pouco menos que outros. E tá com números um pouquinho melhores. Mas isso aí com certeza envolve a questão do treinamento. Do seu treinador, dos preparadores que trabalham. Qual preparador tá designado pra determinada função que é a que você precisa desenvolver mais. E a que você tem tendência a desenvolver mais. O sistema traçado também pelo preparador, pelo auxiliar, pelo treinador. Também ajuda você a evoluir. Então são muitos aspectos que influenciam, né? Nisso daí. Então é difícil a gente trazer essa ideia de forma precisa. A gente consegue só ter uma noção disso daí. É um jogador com o maior número de gols até o momento na carreira. Gols oficiais. Temos o Luiz Lima. Que marcou 52 gols em 120 jogos. Um número quase que um gol a cada dois jogos, né? No centroavante aí do Benfica, né? Seguido aí pelo Martínez Alcântara, né? Que no Grêmio lá tem uma média superior a um gol a cada dois jogos, né? Dá um pouquinho menos que isso. Impressionante a média dele. Outro jogador também tá com uma média muito boa. Aí jogando na Europa. É o David Chalizar. Também uma média superior a meio gol por partida. Jogadores aí com destaque. É um jogador com média de um gol quase a cada três jogos. É impressionante. Olha só aqui, ó. O Leo Fest tem um gol a cada dois jogos. Também são esses destaques aí. Certificam pra jogadores que entram, né? Pra essa boa média, né? Ajuda também você ser artilheiro, você ser o melhor jogador, você ganhar prêmios. Também ajuda você a ser negociado. Aumenta a sua reputação e facilita pra você ser negociado aí com outras equipes também aí no jogo. Falar nisso, eu esqueci, não botei reputação aqui, né? Acho que tá faltando a reputação aqui na tabela. Vou ver se eu consigo encaixá-la. Só que eu não quero encaixar pra ficar muito cheio. Acho que eu vou deixar quieto. Eu vou deixar pra gente ver a reputação quando a gente ver o episódio em detalhes, tá? Senão fica muito lotado aqui. E essa tabela tá perfeitinha aqui, então. Aí acabou agora os jogadores que fizeram gols, né? Pelo menos um gol. Ainda tem a grande maioria são goleiros, né? Jogadores de defesa que não fizeram gol. A tendência é que até o final, ó. Alguns que não jogaram, talvez, né? Não tiveram oportunidade. Por exemplo, o Ian Gregory não teve oportunidade ainda. Mas a tendência é que... Quando vocês começarem a... Todos, né? Os jogadores de linha acabam fazendo pelo menos um gol. E só os goleiros, né? Que acabam não fazendo gol no jogo. É o normal. Seleções. Vamos ver a posição da mente de cada um de vocês nas seleções. Jogadores aí que estão nas seleções principais, né? Destaque aí pra alguns jogadores na seleção brasileira, francesa, né? Nas seleções mais fortes, né? Ou seja, fazem presença atualmente nas seleções principais. Então devem, serão, né? Se a seleção estiver na Copa do Mundo, serão cartas marcadas aí. Cartas com certeza que aparecerão no futebol da Copa do Mundo. E é muita gente, pessoal. É muita gente, impressionante. Quantidade de pessoas aí que jogam aí, né? Nas seleções. Na Sub-23 temos dois. Também, né? Aqui, né? Temos dois, né? Daniel Oliveira e o Lionel Emanuel. E aí, né? O Radio politério e o Lionel Emanuel. E aí, né?